Deus está lhe dizendo hoje, dias melhores estão chegando, dias ruins acabaram. Você foi paciente e estou orgulhoso de você. Você tem sido forte quando as coisas ficaram difíceis. Agora prepare-se para os bons tempos que virão. Está esperando e desejando que venha a felicidade e paz estão a caminho de você. Você fez o bem e agora é a hora de receber recompensas. Continue acreditando e observando os dias lindos que virão. Você não está sozinho, estou contigo sempre guiando-te e amando-te. Cada desafio que você enfrentou, preparou para as bênçãos que está por vir. A força que você mostrou está preste a ser igualada pela alegria e abundância que vem em seu caminho. Imagine os momentos de risos à paz em seu coração e o sucesso em teus esforços que te esperam. Estes não são meros desejos, são promessas do que está por vir. Mantenha-se forte em sua fé e continue avançando com esperança em seu coração. A jornada em frente é brilhante e cheia de oportunidades para crescer e prosperar. O amor e a orientação, eles trouxeram você aqui e continuarão a guiá-lo para dias ainda melhores. Se você recebeu esta mensagem, comenta. Estou pronto para receber as suas bênçãos. Deus, Deus. Amém.